Hoje o Santa Receita te leva ao interior paulista. Com a partida dos bandeirantes paulista no desbravamento do sertão do Brasil, disseminou-se o que conhecemos hoje como cultura caipira. Estes bandeirantes isolaram-se em roças, levando consigo os pratos tradicionais, como vaca tolada, virada paulista, por exemplo. Essas e outras delícias tornaram-se os atuais pratos caipiras que a gente conhece. Na culinária de hoje, o chefe Léo Roncon vai nos ensinar a fazer uma costela de boi com raízes. Uma Releitura da Vaca tolada. Gostei! Bom, né, Ab? Bom. Releitura é um nome bem sofisticado, né? É muito chique, não é? Não é? Nossa, tá muito cheirosa essa cozinha, Léo. Releitura é quando a gente pega uma receita tradicional e dá a nossa cara nela, né? Dá uma diferenciada nela. Ressignifica. Ressignifica, boa. Gostei. Ressignifica, isso aí. Nossa, Léo, vou te falar, tá muito cheiroso, tá? Tá muito bom. E ficou muito boa, viu? Muito cheiroso. Ficou muito, muito boa, bem macia e a costela não tava tão gorda. Tava uma costela mais magra, então não tinha tanta gordura. Olha, ficou show hoje, viu? Eu queria que você estivesse aqui com a gente pra comer. Tá cheiroso, tá cheiroso. Tá bom mesmo. Vamos agora para os ingredientes. Bora. 250 ml de vinho tinto, uma xícara. 1 litro de caldo de carne, 4 xícaras. 1 cebola média picada grosseiramente. 1 unidade de batata doce rosa. 2 unidades de mandioca. 1 unidade de batata doce roxa. Azeite a gosto. 2 unidades de mandioquinha. 1 dedo de moça sem semente. 1 colher de sopa de páprica doce. Salsa e cebolinha a gosto. Fácil, né, Abby? Fácil. Nada aqui é difícil da gente encontrar. Primeiro de tudo, eu vou temperar a costela. Ó, vou mostrar pra você. Tá bem bonita a costela. Olha só, gente. Tá bem magrinha. Uma costela bem legalzinha. Não tá tão gordurosa, né? Tá bem fininha. Então, com isso, com consequência, ela vai cozinhar um pouco mais rápido. Fica melhor. Vou colocar um pouquinho de sal aqui, ó. Sempre quando a gente vai selar a carne, né? Eu sempre digo isso. É importante a gente colocar o sal antes. Isso é fundamental. Fundamental, né? Senão a carne não pega sal, tá? Um pouco de páprica doce. Quer colocar um pouco de picância? Põe páprica picante. Não tem problema, tá? Mas aqui, eu quero que ela fique não tão picante. Não tão picante. É, porque não combina tanto com esse nosso tipo de culinária. Combina mais com a culinária do norte, do nordeste, né? Bastante picância. A culinária paulistana ali, no interior de São Paulo, não combina tanto com pimenta. Então, vou fazer com a páprica doce mesmo. Vou colocar agora o azeite na panela, pra gente poder selar a carne, Abby. Selar a carne é fundamental e ela precisa estar bem quente, porque senão não sela e não carameliza também, tá? Então, ó, pode colocar. De fazer barulhinho. De fazer barulhinho, exatamente. Então, vamos selar bem essa carne aqui. É uma delícia. Nossa, já fica... O aroma já vem de bem, né? Tá muito bom, tá? Já vem danado ele já. Tô aqui pertinho, já tô tintindo. Muito, muito gostoso. Tá bom? Olha aqui, ó. Pronto. E é um pratão de final de semana, viu? Pra você que quer agradar o papai, minhas filhas, se quiserem me agradar, eu vou estar aceitando. Pode fazer. Eu vou aceitar, hein? Eu vou aceitar. Obrigado, viu? Ó, vamos selar aqui, ó. Enquanto sela, eu deixei... Sendo que eu deixei o centro, sem a carne. Eu vou começar a colocar agora os elementos dentro dessa mesma preparação, tá? Enquanto vai selando... Enquanto vai selando mesmo. Vai selando, eu já vou colocando aqui, ó. Alho. Coloquei hoje o alho em fatias. Eu quero que ele apareça mais. Ele vai dourando aqui no meinho, tá? Isso também é importante. O alho sempre primeiro. O alho precisa dar aquela tostada antes, dar aquela neutralizada, aquele sabor muito característico do alho, né? Se você não frita o alho, não dá uma dourada nele, ele acaba dando um retrogosto no final do dia e você fica lembrando dessa costela de uma forma indesejada, de uma forma boa, né? Não da forma boa, né? Ó, o alho dourou, a carne vai dourando e aí eu posso entrar com os outros elementos, ó. Pimenta dedo de moça, sem semente, porque ela não vai trazer picância também, sem a semente. E o que traz a picância é a semente, tá? Vou colocar também alho poró. Tá bonito esse alho poró. Prichin no alho poró, obrigado, Aby. O que eu faço alho poró? Eu compro por exemplo na minha casa e congelo, Aby. Às vezes, ah, vou fazer o que, colho poró é muito grande. Congela, fatia e congela, assim como o salsão também. Pode comprar um maço de salsão grande, congela na sua casa. Boa. Você vai ver, dá pra você guardar aí durante muito tempo. Coloca o salsão agora. Tudo isso daqui, Aby, são os aromáticos, que é pra evitar da gente colocar aquele temperinho pronto, né? Por isso que a gente usa os aromáticos, tá? Cebola, cortada grosseiramente também, porque é gostoso a gente sentir depois o pedaço da cebola. Pronto. Vou dar uma mexidinha aqui, ó. E aí a gente já começa a ver, olha a carne, ó. Já começa a dar aquela, ó, aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? A caramelizada precisa ser assim, tá, gente? Não adianta não deixar caramelizar, porque no fundo da panela tem que pegar esse sabor da carne. E dar um cheirinho também. O cheirinho é muito bom, porque acorda a vizinha, acorda todo mundo aí, deixa todo mundo. O que tá acontecendo na casa do lado? Tá acontecendo comida boa. Tem uma amiga minha que fala isso, nossa, minha vizinha cozinha muito bem. Eu falo, você conhece? Ela falou, não, é só pelo cheiro. É, ó, isso é bom, isso é bom, muito bom. Ó, vou colocar vinho tinto seco, tá? Porque eu acho que o molho fica um pouco mais encorpado com o vinho tinto seco. Se você não quiser colocar vinho tinto, não precisa. Não precisa, mas vai evaporar. Vai evaporar, mas é gostoso, ele vai ficar com uma coloração bonita esse molho. Então é importante a gente colocar o vinho tinto seco, não coloque doce, porque senão a sua preparação vai ficar levemente adocicada, tá? Então não faça isso, é o seco. E outra coisa, vinho bom a gente bebe, vinho ruim a gente cozinha. Não precisa comprar vinho caro, nada disso. Não pode pegar o vinho mais barato que tem na gôndola, desde que seja tinto e seco, que vai dar um resultado bom, tá? Bom. Se você não quiser, não tem problema. Os 250 ml de vinho você aumenta no caldo. Não é obrigado a colocar. Tá bom? Ó, coloco aqui o vinho. Essa primeira etapa é importante, porque o vinho ele vai fazer a deglaçagem que a gente fala, né? Que vai tirar aquela crosta da panela, trazer pro molho. E aqui ele vai soltando o álcool dele e a gente não vai ter mais álcool. Fiquem tranquilos. Pra dar uma coloração melhor e mais bonita também, eu vou colocar um pouco de tomate pelado. Que é esse tomate aqui que você já encontra no mercado também. Fica uma delícia. Não tem conservantes. Tomate pelado, é muito gostoso. Agora, pode colocar o tomate fresco também, tá? E fica ao seu critério. Não tem problema nenhum. A única raiz que eu vou botar neste momento é a mandioca. Que demora mais. Que demora mais, tá? Então eu vou colocar a mandioca aqui. Pronto. E eu vou colocar o caldo de legumes até cobrir bem essa preparação. Porque a costela, ela demora um pouco pra cozinhar, tá gente? Costela é uma carne dura, uma carne de segunda, que ela demora um pouco pra cozinhar. Isso é normal. Então cubra bastante aqui com água. Mexe. Vamos colocar um pouco de sal também neste caldo. Um pouquinho de sal. Mesmo que a carne tenha sal, mas o restante dos ingredientes não tem sal. Então a gente dá uma salgada nesse molho aqui. E aí fecha e deixa cozinhar. Se você quiser fazer, por exemplo, numa panela que não é de pressão, demora, hein? É, né? Demora umas duas horinhas. E na pressão? 40 minutos. 40 minutos na pressão é o suficiente. Pegou a pressão, conta 40 minutinhos, tá? Aí tá certo. Pronto. Vamos deixar ela aqui pegando pressão. Chique essa panela aí. Demais, né? Tenho duas ainda. Olha só, eu tenho duas. Aí, gente, deu 40 minutos, você vai abrir, vê se a carne tá bem macia. Se a carne estiver macia, aí sim você vai colocar as outras três raízes, tá? Tá. Vai colocar as duas batatas e a mandioquinha também. Mas só depois dos 40 minutos. Não precisa mais tampar de novo. Deixa ela cozinhando mesmo, com a panela aberta, porque a água vai evaporar um pouco mais e o molho vai ficar bem cremoso. Certo? Certo. Isso é importante, porque tudo vai soltar amido aqui e aquele molho automaticamente vai ficar cremoso. Não precisa botar farinha, nada, vai ficar incrível, tá? Tá. É óbvio que eu já tenho uma pronta aqui, né, Biane? Porque não tem jeito, a gente não tem esse tempo todo. Não se esqueça, depois de 40 minutos você coloca as outras três raízes, que são raízes mais moles, né? E só deixa cozinhando com ela aberta mesmo. Aberta mesmo. Quando ela estiver macia, tá pronto e já pode servir. Boa, certo? Eu já tenho aqui uma prontinha, ó. Olha isso. Eu vou buscar as nossas coisas aqui embaixo e já volto. Perfeito. Vou ali e já volto, tá? Mas é muito rápido, gente. Fiquem tranquilos. Já voltei. Olha só, dá só uma olhada. Gente, olha isso aqui. Ó. Aber, olha só que coisa linda. Uia! Olha aqui, gente. Olha a batata doce. Tá bonito isso aí, hein? Tá demais, hein? Soltando do osso, ó. Muito bom. Bom, vou colocar ali no centro. Pronto. E eu fiz, Aber, como acompanhamento, olha só que coisa legal. Tivemos uma pauta aqui esses dias com erva doce, lembra? Com o bulbo da erva doce. Então eu fiz uma saladinha de laranja com erva doce, que é incrível. Eu vou colocar pra você provar. É muito boa. Bom. Vai dar ali um contraste, né? Um agridoce? Um agridoce. Vai dar um contraste na nossa preparação e uma crocância também. É muito fácil essa saladinha, uma saladinha bem gostosa, com laranja e erva doce. Não precisa cozinhar erva doce. Aí você pega erva doce, corta igual couve. Fatio, bem fininho. E aí eu tempero com alguns cubos de laranja, coloco um pouco de sal, pimenta e azeite. Simples assim, tá? Que eu acho que vai ficar bem gostoso. Ó, vou servir pra você um na costelita. Não é diferente? Dá um croquezinho. Nossa, que delícia. É, eu falo. É erva doce mesmo, isso aqui é? É erva doce. É erva doce. Parece repolho. É o bulbo da erva doce. Parece repolho. É, né? Rostoso, né? Mas tem um frescor, não tem? Nossa, muito bom. Erva doce tem um frescor. É muito bom. Depois você termina de comer assim, ó. É bom, né? Bem gostoso. Incrível. Erva doce é muito bom. É esquecido erva doce também, sabe, Abby? Nossa, olha o que eu disse. As pessoas olham no mercado e não sabem muito o que é, como faz, como funciona. É bem legal. Ó. Nossa. Olha isso aqui, gente. Dá só uma olhada. Deixa eu botar a parela pra cá. E eu acho também, Abby, que falta aí, sabe o quê? Um arrozinho branco só pra dar um... Pra dar aquela... Olha... Sabe aquela pegada ali, o xablau? Que pratão, hein? Não falta um xablau aí? Pode colocar aqui, né? Não estamos aceitando. Não falta um oi, cheguei, o arroz. Estamos aceitando. Nesse caldinho, olha aí, ó. Arrozinho branco só, pra deixar um pratão bem bonito. Olha aqui, gente, que prato bonito. Eita, coisa boa. Hã? É isso. É isso. Isso é um prato de final de semana. Isso é um prato que vai deixar qualquer pai, gente. Olha, de boca aberta. Feliz. Verdade. Família inteira. Essa saladinha também é muito boa. Olha a costela. Olha a cor da costela. Delícia. Macia. Bom, né? Arrasou? Gostou? Nossa, que goste. Meu Deus. A erva doce faz uma diferença, não faz? Nossa, tá incrível isso aqui. Com a laranja. Ah, é tão bom. Eu gosto muito de misturar, assim, as coisas. Acho que fica muito bom. Batata doce também traz um adocicado. É legal. Esse aqui tá de outro mundo. Dá pra comer o dia todo. Essa é antiga, né? É boa. É boa. Essa é boa. Eu lembro dessa. Eu lembro dessa. Você lembra? Eu lembro dessa. Ó, vou te dar outra dica. Acabou. Ah, sobrou costela. Faz um arroz no dia seguinte. Faz um arrozinho com essa costela desfiada no dia seguinte também, que fica muito bom. Faz. E aí, você tem um arrozinho com essa costela desfiada. Faz um arrozinho. E aí, você tem um arrozinho com essa costela desfiada. E aí, você tem um arrozinho.